Oi meus amores, bem vindos para mais um vídeo, eu sou a Adri Ferreira, sejam muito bem vindos aqui no canal e hoje eu vim aqui para conversar um pouquinho com vocês sobre um assunto muito importante e que eu tenho certeza que vai te ajudar, então fica até o final porque se você leu o título e se interessou eu tenho certeza que vai ter alguma coisa aqui que vai virar uma chavinha e que vai te ajudar a mudar o seu pensamento e vai te ajudar nessa situação aí de vender nas ruas eu deixei uma caixinha de perguntas lá no meu Instagram, inclusive se você não me segue, segue lá que é esse que está aparecendo aqui embaixo, que eu sempre deixo caixinha de perguntas lá respondo muita coisa por lá e algumas eu deixo para falar por aqui como é a questão desse vídeo agora perguntei para vocês qual a sua maior dificuldade na hora de vender na rua e acho que 90% gente respondeu vergonha, medo, insegurança teve uma resposta específica que me chamou bastante atenção que a pessoa falou, tenho medo de me acharem uma fracassada e é baseado nisso que eu quero trazer esse assunto de como perder a vergonha de vender na rua ou como conseguir vender na rua mesmo tendo vergonha eu não quero simplesmente vir trazer para vocês estratégias, técnicas eu quero ir na raiz do problema, por quê? eu sou uma pessoa muito tímida também, eu sempre fui muito tímida desde quando eu comecei a vender na rua eu comecei a vender quando eu tinha 16 anos com a minha mãe então a gente saia com uma cesta muito grande e eu morria de vergonha, gente quando ela parava nos lugares para oferecer, eu queria que aparecesse um buraco assim ali naquele lugar que eu poderia enfiar a minha cabeça e ninguém me vê ainda mais que a gente morava numa cidade muito pequenininha eu ficava morrendo de medo de encontrar alguém conhecido porque eu tinha vergonha aí tá, os anos passaram, eu cresci, amadureci voltei a vender na rua por diversas vezes até que finalmente eu parei, olhei para aquela situação e falei tá, eu tô com vergonha do quê? por que que eu tô com vergonha? da onde vem a minha vergonha? eu tô com vergonha do quê exatamente? das pessoas me verem vendendo na rua? mas por quê? qual o problema das pessoas me verem vendendo na rua? ou eu tenho vergonha de falar com as pessoas? ou eu tenho vergonha por estar vendendo brigadeiro? por estar vendendo algum doce na rua e as pessoas acharem que eu tô passando dificuldade? ou acharem que eu não tenho outra coisa pra fazer? que eu não tenho opção e eu tô fazendo isso? daí eu comecei a questionar o porquê dessa vergonha e é isso que fez eu virar essa chavinha, sabe? é isso que fez eu mudar esse pensamento eu não tinha que ter vergonha eu tava ali fazendo um trabalho honesto como qualquer outro trabalho eu não estava fazendo nada que incomodasse outras pessoas porque eu jamais fiz aquele tipo de venda agressiva ou fiquei argumentando, contando histórias tristes, coisas desse tipo pra conseguir vender eu nunca vendi dessa forma então eu tinha minha consciência límpa de que eu não estava incomodando as pessoas então por que sentir vergonha? infelizmente na nossa sociedade a gente tem a ilusão ou a falsa ideia de que pessoas bem sucedidas são aquelas pessoas que estão bem arrumadas os homens de terno e gravata ou as mulheres com um blazer, uma saia, um vestido, um salto alto, bem maquiadas, com o cabelo feito essa é a imagem que a maioria das pessoas tem de uma pessoa bem sucedida e aí você pode pensar numa pessoa que tá vendendo na rua ela tá fazendo aquilo lá porque ela tá passando necessidade e aí ela precisou fazer aquilo pra entrar um dinheirinho não é mais isso gente, as coisas mudaram os tempos são outros nós que vendemos nas ruas a gente tá empreendendo da mesma forma da mesma forma se a gente tivesse uma loja se a gente tivesse um delivery em casa eu trabalho com delivery também mas também vendo nas ruas então é uma forma de empreender e gente, realmente subiu o nível das vendas nas ruas hoje quem tá vendendo na rua são empreendedores são pessoas que cansaram do CLT são pessoas que cansaram de dever satisfação pra patrão de trabalhar 40 horas semanais, 60 horas semanais trabalhar das 8 da manhã às 5 da tarde de ficar longe dos filhos, de ficar longe da família de ter que ficar devendo satisfação de tudo que faz então são pessoas que querem a sua liberdade financeira e encontraram nas vendas nas ruas isso eu, eu já iniciei uma faculdade de design de interiores já iniciei uma faculdade de direito meu pai é advogado então eu tive essa opção de fazer a faculdade de direito de me tornar uma advogada mas eu não quis isso pra minha vida porque é a confeitaria que fez meu coração bater mais forte eu sou apaixonada pela confeitaria então agora que a gente falou já um pouquinho aí da raiz desse problema da vergonha do porquê a gente sentir vergonha sendo que não tem porquê não tem, você não tem motivos pra sentir vergonha se você encontra uma pessoa conhecida e você tá lá vendendo na rua você tem que sentir orgulho do que você tá fazendo eu ainda coloquei também lá no meu Instagram uma foto minha vendendo na rua e coloquei a pergunta o que você enxerga quando você olha pra essa foto? uma foto minha com o expositor com o uniforme vendendo na rua gente, eu recebi muita, muita mensagem falando as mesmas coisas eu enxergo uma mulher guerreira enxergo uma mulher batalhadora enxergo uma mulher que corre atrás dos seus sonhos enxergo uma mulher forte coisas desse tipo então é isso que as pessoas enxergam quando elas veem hoje alguém vendendo na rua eu ouvi isso de pessoas de clientes meus que eu vendo e que não sabem que eu tenho essa vida aqui na internet e ouvi dessas pessoas essas mesmas coisas me parabenizando pela minha força por estar ali lutando por estar ali batalhando pela minha família então é isso que as pessoas enxergam várias vezes acontece de alguém olhar pra mim vendendo e pedir pra tirar uma foto falar que vai divulgar que achou muito bonito me dá os parabéns jamais as pessoas enxergam uma pessoa fracassada gente, de forma alguma tira eles dessa cabeça vira a chavinha, sabe? esse é o momento de virar a chavinha as pessoas não enxergam alguém vendendo na rua como alguém fracassado agora vamos pra parte prática aí da vergonha eu posso falar com propriedade gente, porque eu sou uma pessoa tímida eu já passei muito por isso e eu sei eu sei o que eu tô falando porque eu senti isso na pele eu não sou uma pessoa aqui super extrovertida falando pra vocês como você vender como você perder a vergonha não, é uma pessoa muito tímida muito insegura porque eu sempre fui muito insegura muito introvertida eu sempre tinha dificuldade de fazer amizade de falar com as pessoas sempre fiquei muito na minha então assim primeira coisa o expositor sem dúvidas que o expositor ajuda quem tem vergonha porque as pessoas vêm de longe os brigadeiros então as pessoas elas vêm até mim comprar muitas vezes eu não preciso nem oferecer as próprias pessoas chegam olham acham lindo e já compram então o expositor ajuda demais eu sempre indiquei pra vocês o da Ziu que é o que eu uso e eu vou deixar o link aqui embaixo porque a qualidade dele não se compara com os outros ele é mais caro mas um acrílico de qualidade é caro então se você quiser uma coisa de qualidade que dure é o que eu indico é o que eu vou deixar aqui embaixo você encontra outros aí pela internet às vezes pela metade do preço mas às vezes nem acrílico é eles falam que é acrílico e não é são expositores que vão quebrar com facilidade que vão manchar que vão estragar com o tempo eu tenho o da Ziu há 3 anos e ele tá intacto segunda coisa que pode te ajudar sair com uma outra pessoa se você é muito tímida se você tem vergonha de falar com as pessoas chama uma amiga uma amiga mesmo que vá uma, duas, três vezes até você ir pegando o jeito isso ajuda muito isso faz realmente você se sentir mais confortável e aí quando você vê que não, agora dá pra eu ir sozinha aí você vai e você vai pegando o jeito com o tempo outra coisa, gente não espera a vergonha passar pra ir não espera a insegurança passar pra ir ela não vai passar enquanto você ficar esperando passar não vai passar o único jeito de você enfrentar a sua timidez de você vencer a sua timidez é enfrentando ela né, de você vencer a sua insegurança é enfrentando ela é você chegar lá e falar não, eu vou tô com vergonha mas aí eu vou vai, vamos ver seja o que Deus quiser eu já entrei em muito lugar assim né, morrendo de vergonha eu falei não, deixa eu ir e às vezes não dava certo às vezes eu chegava lá não conseguia nem falar não saia nem voz da minha boca e tudo bem aí eu ia pra outro lugar e quando eu via as coisas estavam fluindo é você tentar uma tentar duas tentar três não desistir sabe, o segredo é não desistir não fica esperando você ter algo mais não fica esperando você ter um expositor não fica esperando a sua timidez passar porque isso não vai acontecer você tem que ir assim mesmo e a prática vai fazer você melhorar a prática vai fazer aquilo se tornar mais natural comigo foi assim uma outra coisa uma outra resposta que me deixaram na caixinha falaram assim como você lida quando te tratam mal ou quando são arrogantes com você o que que eu faço gente eu engulo seco eu viro as costas e eu nunca mais volto naquele lugar pode ser que tenha alguém que fale ah, tá errado né, você tem que tentar tem que insistir não, gente na minha cabeça não já não é fácil vender na rua né, mentalmente falando não tô nem falando do físico falando psicologicamente falando já não é fácil vender na rua se a gente tiver que vender na rua e ficar aguentando ser maltratado ficar aguentando gente inferiorizando a gente a gente não vai dar conta não tem psicológico que aguente isso então se alguém te tratou mal se alguém te inferiorizou engole seco vira as costas e não volta nunca mais naquele lugar porque você não precisa disso você tá fazendo um trabalho lindo do qual você deve se orgulhar muito então você não tem que passar por isso pessoas que tratam mal quem vende na rua pessoas que inferiorizam são pessoas que tem que elas é que são pequenas a mediocridade tá dentro da cabeça delas porque um ser humano olhar pra outro que tá ali trabalhando que tá ali se esforçando que tá correndo atrás do seu e achar que ele é menor que ela e inferiorizar e tratar mal gente isso não entra na minha cabeça o problema não está em você o problema tá na pessoa que te olhou assim ela não merece comer o doce que você fez com todo o seu trabalho com todo o seu carinho com toda a sua dedicação as pessoas realmente ficam felizes quando elas comem doces e é isso que você tá indo levar pra elas então uma pessoa que te trata assim ela não merece comer o seu brigadeiro é assim que eu penso gente se eu tiver errada deixa aí nos comentários se você discorda de mim que eu quero saber também pra gente poder discutir um pouquinho sobre isso mas essa é a minha opinião espero que esse vídeo tenha ajudado vocês deixa aqui nos comentários se falou com você se realmente te ajudou se você conseguiu virar essa chavinha aí de por que eu tenho vergonha por que eu sinto vergonha me segue no instagram que eu tenho falado muito sobre isso lá também tenho conversado bastante todos os dias com vocês mostrado as vendas mostrado as dificuldades os dias que são bons os dias que são ruins é bem legal você me acompanhar por lá também e se você chegou agora aqui no canal se inscreve ativa o sininho pra receber notificação de todos os vídeos porque vai ter muito conteúdo bom vou postar mais receitas o pessoal tá pedindo muita receita do brigadeiro de queijo com boiabada então eu tô querendo fazer ele aí pra semana que vem talvez vamos ver se rola e a gente se vê no próximo vídeo um beijo fiquem com Deus